A lei foi aprovada pelos vereadores na sessão da última segunda-feira e agora será sancionada pelo prefeito Valmir Almeida. A multa já passará a vigorar neste final de semana. Será punido quem lavar veículos nas residências ou nos postos de combustíveis, lavar quintal e calçadas e também abastecer piscinas públicas ou particulares. Também ficou proibida a captação de água bruta dos mananciais da cidade. Nós temos observado que a população não tem uma parte delas usada de forma consciente, mesmo com o trabalho informativo de conscientização que nós estamos fazendo. Com base na legislação que a Câmara aprovou ontem, nós vamos sancionar esta semana para entrar em vigor já no final de semana. Apesar disto, o prefeito afirmou que a cidade não corre risco de racionamento de água, como o Jornal da Cidade mostrou no mês passado, para evitar uma crise hídrica, foi anunciada a conclusão de um novo ponto de captação de água, na Represa Boa Vista, que fica na região da usina Iracema. Lá, a capacidade é maior do que na Represa Municipal, que atualmente abastece a cidade. Nossa cidade não corre risco de racionamento. Então, as empresas, a população, todos ficarem conscientes e tranquilas. Não corremos risco de racionamento. Só precisamos consumir consciente. E isso é o dever de todos nós, cidadãos, e nós vamos fazer. Na primeira vez em que for flagrado, o iracema apolense será apenas advertido. Se a mesma pessoa for notificada novamente, pagará um luto inicial de R$ 200, que pode dobrar em caso de reincidência. A primeira vez, ele vai ser advertido e orientado. Na segunda vez, ele já começa com 10 UFESP, que é o valor de R$ 200. Se ele for reincidente, ele já vai pagar 20 UFESP, equivalente a R$ 400. E assim sucessivamente ela vai dobrando. Após a terceira vez, se ele não pagou as multas ainda, ele poderá ter o fornecimento de água suspenso até ele pagar as multas e se adequar. A gente planta o que a gente colhe, né? O homem destrói a natureza e a consequência disso nós estamos colhendo. Então, agora nós temos que correr atrás do prejuízo. Vai ser multado se ela estiver gastando uma coisa que nem estamos precisando na água, né? Está tendo difícil agora, não está chovendo, as represas estão todas abaixando. O povo desperdiça muita água, lava calçada, lava carro direto. Então, uma água muito, assim, a água é valiosa, né? Então, eu acho que só assim para o povo chegar na consciência e falar, não, economizar. Apesar da aprovação, as pessoas questionam como será feita a fiscalização da nova lei. Tem que fiscalizar e fazer a lei ser cumprida. Tem que ter a fiscalização, né? Para essa lei valer a pena mesmo, porque não adianta só cobrar no papel e não ser aplicado. A pessoa não vai receber, sem fiscalização não adianta. A maioria da população está de acordo, está consciente e ela vai nos ajudar a fiscalizar. E aí, para quem queira fazer, para quem fragar e queira fazer a denúncia, Então, nós disponibilizamos o telefone, que é o 34569240 e dois endereços de e-mail. Se a pessoa que está fazendo a denúncia presidenciária, ela já usou o celular, fotografou ou filmou, ela pode mandar nenhum desses endereços de e-mail. Isso vai constatar realmente a infração e mesmo se a nossa equipe chegar lá, não achou ele mais, mas com essa prova nós vamos poder aplicar a lei.